Vamos. Como podem ver, já tenho em plena imagem comigo mais um dos grandes nomes do todo o terreno nacional, campeão nacional inclusiva. É o Nuno Matos, que aceitou mais uma vez o nosso convite e está presente no início de uma nova temporada. Mais uma vez ele está presente, por isso é que ele está aqui connosco. O Nuno Matos, que vem, vamos dizer, numa viagem rápida de Porto Alegre para a Ebra via vídeo e tem tudo para, nesta ocasião, nos apresentar o seu projeto competitivo de 2023 e, melhor do que eu, ele próprio vai fazer. Por isso, Nuno, sem mais demoras, é com todo o gosto que se volta a receber aqui do 16 Valdas. Obrigado pela oportunidade e vou passar para ti o microfone. Não faz sentido ser eu, de facto, dizer alguma coisa, que vais ser tu a dizer-nos o que é que vai acontecer na tua carreira, mais um ano no todo o terreno nacional, como é que vai ser a tua carreira, sabendo que vais estar, em momentos daquilo que já se sabe, na Baja de Montalente, já está online, em Baja, daqui por seis dias, vamos dizer assim. Bem-vindo. Boa noite, Gonçalo. Boa noite a quem nos estiver a ver. É sempre um prazer voltar ao 16 Valdas, mas agora há uns tempinhos que não falávamos. Obrigado. E é obrigatório agradecer-te pelo trabalho que tens desenvolvido e confessar-te que gastas o meu plafão de dados porque nas viagens que faço, a maior parte das vezes acabo por ir a ouvir-te. Antes no Spotify era mais fácil, mas agora temos este incremento de podermos ver os convidados, mas rebentas-me com o meu plafão de dados todo. Ficou de paz como ponto de arranque. Mas pronto, obrigado, obrigado pelo convite e obrigado pelo trabalho que fazes em nome da nossa modalidade e desta paixão que nos une a nós e certamente ao auditório que nos escuta. Bom, é verdade, mais um ano e um ano que vai ser diferente e que tem nesta altura um bocadinho também indefinido. A verdade é que o Moca já tem dez anos, o tempo passa verdadeiramente a correr e pronto. E nesse enquadramento passou a ser uma viatura T8, o que faz com que 15 anos depois volte à porta de partida. Portanto, é a minha 27ª licença desportiva e 16ª época a tempo inteiro no todo o terreno. Estou a ficar mesmo velhote. Mas 15 anos depois regresso então ao T8, com muito gosto e muito orgulho, porque foi onde tudo começou. E o T8 de hoje, e nomeadamente este ano, será seguramente um T8 um pouco diferente daquele que encontrei quando cheguei ao todo o terreno. Ó Nuno, e o T8 acaba por ser uma consequência ou é uma decisão ponderada para aquilo que querias fazer em 2023? Se todos nós te conhecemos, o teu, neste caso, espírito competitivo, sempre com vontade de fazer mais e melhor, sempre nos T1s também, podemos dizer, embora no T2s, as tuas páginas de memória, também foram assim escritas, mas este T8 acaba por ser o quê? Bom, é assim, eu não sei se as pessoas sabem ou não, eu não fiz muito, muito por isso, mas tentei fazer alguma divulgação. O Moca está desde o ano passado, no final da época, à venda. Estava e continua a estar. Aliás, se alguém quiser ainda ir com ele, a Beja está disponível que eu seja do lugar. Não porque não seja um carro absolutamente fantástico, eu diria, e digo às vezes, em toda brincadeira, para mim o Moca tem um valor muito acima do valor comercial que eu tenho noção que ele tenha, porque é o carro em que fui campeão nacional, foi um carro desenvolvido praticamente na nossa garagem, é um carro com quem efetivamente passei momentos absolutamente fantásticos, concretizei depois o sonho já em 2017, salvo erro de fazer o Marroque Desert Challenge, prova super difícil, super dura para as mecânicas e que felizmente o carro terminou, entretanto o carro depois esteve alugado ao Edgar, depois esteve um ano ou dois anos parado, enquanto eu estive com o projeto da Fiat Fullback e o ano passado regressámos e efetivamente, ao contrário daquilo que era a minha ambição e o meu desejo, fruto de várias vicissitudes, que penso que também não teremos tempo de abordar, mas das quais eu tenho absoluta noção, acabou por ser uma época bastante irregular em termos daquilo que o Moca tem de melhor, que é efetivamente a sua fiabilidade e provou-o claramente em 2015, quando fomos vice-campeões, e em 2016, quando fomos campeões nacionais, não éramos o carro mais rápido, mas éramos claro que éramos um dos mais rápidos, em 2016 só ganhamos 3 das 6 provas ou qualquer coisa parecida com isso, essa memória não me estará a traiçoar, mas acima de tudo por uma regularidade que este carro tem e que infelizmente o ano passado acabou por não se concretizar. Provavelmente isso pode ter feito com que algumas pessoas que querem entrar no T8 tenham optado por outros projetos, obviamente eu respeito em absoluto, naturalmente cada um faz as suas escolhas, mas acredito que essa época que tivemos o ano passado acaba por prejudicar um bocadinho a imagem de um carro que eu conheço verdadeiramente a fundo, porque é meu há 10 anos, e que é um carro não só competitivamente fantástico, porque ele em 2016, há 7 anos foi campeão nacional e na altura contra Toyotas, do João, o Miguel com o Lancer, uma série de carros nacionais, portanto, e infelizmente nós conseguimos ser campeões, e no ano antes também, o Hélder Oliveira ainda numa Nissan idêntica a que o Nuno Torto recentemente foi, e muito bem, campeão nacional do T8, portanto eu acredito verdadeiramente e piamente na competitividade do Moca na categoria T8, e acredito também noutra coisa, porque sei porque sou eu que pago as contas, é que é um carro que tem um preço por quilómetro completamente diferente, e quem teve carros nacionais tem essa noção, completamente diferente do preço por quilómetro das outras soluções que existem de carros ex-fábrica, nomeadamente as Hilux e as Nissans e outro tipo de carros dentro desse estilo, até porque pelo projeto que o Fullback tive, tenho absolutamente noção dessa realidade. E acredito também, sinceramente, que o motor diesel do Moca, e para o nosso campeonato, é um carro perfeitamente ajustado e competitivo, e vou a Beja, nós tivemos até a última com a hipótese de vender o carro, aliás, estamos, como disseste e bem, há seis dias, é o último quilómetro que fiz no carro, foi há cerca de três semanas quando decidimos ir fazer a corrida, porque o carro estava parado desde a Baixa Porto Alegre, e fizemos cerca de 20 quilómetros, e para percebermos só aquilo em que devíamos ser a mexer no carro. Desde lá para cá, tivemos a fazer manutenção, e estamos neste momento, tudo que é peças, penso que não seja só connosco, mas estamos à espera de umas peças, que contamos que cheguem, na verdade, segunda-feira, se não chegarem segunda, terça e feriado, esperemos chegar a quarta, portanto vou para a Beja sem fazer quilómetros, não é aquilo que nós queríamos, mas vamos, mais do que tudo, para tentar manter o ritmo competitivo, para me divertir, e lá está para tentar também ser competitivo no T8, até que eventualmente surja a oportunidade efetivamente de alguém agarrar este carro que eu gosto tanto e em que acredito verdadeiramente e genuinamente tanto para o T8, e bora lá, é basicamente isso está em cima da mesa, não sei se conseguiu responder à tua pergunta, ou se acredito. Não, perfeitamente. Mas basicamente é isto. Claro, mas entretanto fica logo com as perguntas seguintes, isto é, o que vem a seguir, naturalmente agora à prova inicial de Beja, percebemos, vamos acreditar, porque estamos a poucos dias de alguém efetivamente ficar com o teu Opel Moca, mas eu ia-te perguntar, precisamente a seguir, um mês e tal, vamos estar depois em Badajoz, para a Baixa da Extremadura, que pela primeira vez conta para o Campeonato de Portugal, do Terreno, próximo podemos dizer de Porto Alegre, portanto vais correr em casa duas vezes este ano, não fizemos regangos como uma terceira, vá, mas vamos pelo menos duas vezes, eu pergunto-te para Badajoz e para aí para a frente, tu vais de qualquer maneira, mesmo que o Moca não tenha sido adquirido por outros pilotos de todo o tempo que apostam neste carro, tu vais continuar com ele, ou pelo contrário, que tu tens um plano B já a partir da Extremadura? Oh Gonçalo, não, a verdade é que vai ser mesmo navegar à vista, e não estou a esconder nada, não há nenhuma carta debaixo da mesa, se surgir a oportunidade de encontrar um novo chofer para o Moca, claramente que abdicarei de continuar a correr em T8, e existe uma ou duas soluções, existe uma que claramente é da minha preferência, de novo projeto, numa nova categoria, ou noutra categoria na verdade, na qual eu gostava mais de estar, na qual penso também merecia estar, mas obviamente é preciso viabilizar isso economicamente, e a venda do Moca nesse sentido, a venda ou em última instância o aluguer, ou portanto a viabilidade, a ajuda económica que a venda ou o aluguer do Moca possa gerar, são fundamentais nesta altura, para mim, eu gosto de ter os pés assentes na terra, sempre o fiz na minha carreira, e por isso, graças a isso também estou há tantos anos na mesma, e pronto, e portanto é necessário isso, não vou continuar no T8 sem nenhuma obrigação, portanto vai ser mesmo navegar à vista, é conforme as coisas corram, espero que corram bem, espero que o ano passado, para além de tudo, também manifestamente tivemos falta de sorte em vários momentos, coisas que se a sorte me bafejou ao longo da minha carreira muitas vezes, acho que ano passado, foi mesmo tudo contra, tudo a correr mal, mas felizmente também houve muitas coisas positivas, como sabes também a meio da época acabei por trocar de navegador, o Joel, e muito bem, e felizmente, e estou muito feliz por ele, teve uma oportunidade, um projeto super ambicioso, no qual continua, e como tenho também tido a oportunidade de ouvir o Luís, e Luís Santos com quem o Joel está, tem um projeto super ambicioso, e eu estou muito feliz, de certa forma, de ter contribuído modestamente para a evolução dele enquanto co-piloto, e tenho a certeza que é um excelente co-piloto, e estou muito contente que ele tenha surgido essa oportunidade, mas a seguir veio o Ricardo, que também se adaptou de uma forma absolutamente fantástica, e estou também muito satisfeito por poder, e aproveito para anunciar naturalmente, que continuarei com o Ricardo, porque eu serei sempre a parte mais... O Ricardo Claro, o Ricardo Claro, que fez comigo o final da época, o ano passado, também não esquecer que, pronto, fiquei contente, o ano passado, nas Serras do Norte, acabámos de fazer um quinto a geral, com o Moca, portanto foi a única prova que efetivamente nos correu tudo bem, e lá está, correu mal a alguns pilotos, foi também uma prova em que pela primeira vez, traçado completamente novo para toda a gente, à descoberta, pistas um bocadinho ao meu jeito, também um bocadinho ao jeitinho do Moca, e saí de lá realmente muito satisfeito e com uma grande ambição para Porto Alegre, e depois as coisas não escorreram tão bem, mas pronto, faz parte. Em Porto Alegre não há profetas a poderem, neste caso, na própria tese a conseguir... É o chamado filho, em Santos de Casa não fazem milagres, não é? Ó Nuno, e para terminar, pedi-te, porque já percebemos o teu projeto competitivo para 2023, pergunto-te a tua opinião, uma vez que agora regressas, como dizes Ibai, aos T8, T8, onde tenho vindo e tenho tido a ocasião de ter aqui no 16 Válvulas a maioria dos seus projetos, projetos muito interessantes, perguntavas da tua parte como é que vês os teus colegas de categoria, como é que vês esta competição, sabendo que há cada vez mais pilotos interessados precisamente nestes T8, onde o Nuno Toro, que pôs a carinha à venda, está de regresso para a defesa do título, pergunta em relação à opinião sobre os teus adversários, entre asfas. É a sorte de já andar há muitos anos, somos praticamente todos amigos e todos pelo menos conhecidos desde há muitos anos, o setor do terreno tem coisa que particularmente é fantástica, é o ambiente que se vive e o espírito de camaradagem, portanto conheço praticamente todos os pilotos, muito contente e nada absolutamente tranquilo de regressar ao T8, tenho a certeza que vai ser super competitivo e ainda agora estava a brincar com o Filipe Cachopas em conversa, a dizer-lhe, epá, espero vender o Moca depressa porque senão eu cada vez ando mais devagar, tu cada vez vais andar mais depressa e a menos de nada lá está, como tu às vezes dizes na brincadeira, lá está um sentinelo, portanto tenho que me despachar para resolver essa situação. Muito contente, acho que o T8, com todo o respeito, há bocadinho que vinha a pensar nisso, quando eu comecei em T8, os carros T2 eram mais competitivos do que os T8, isso hoje já não é verdade, hoje os T2 já são carros menos competitivos do que são o T8 e também lá está, porque sempre tive esta versão de piloto e quem engere financeiramente os projetos, acredito que hoje em dia estes T8s que temos, o custo de aquisição de um carro destes e o custo por época, porque os T2 geralmente, ou pelo menos tinham custo por época bastante, são peças de origem, geralmente são peças caras, peças que aguentam um pouco e que requerem uma manutenção grande, acredito que hoje em dia o T8 pode ser excelente a alternativa para quem queira começar. Se lembrarmos também dos custos hoje em dia dos SSVs e de uma época de um SSV, penso que estes carros terão coisas a favor e outras contra, seguramente, não tenho também tanta experiência assim na categoria, reconheço que será absolutamente fantástica, até pelo sucesso que tem, mas ninguém está para o lugar de ninguém, mas acredito que este ano o T8, pelos carros que já estão declarados participar, vai ser uma categoria super competitiva e em que, sem um budget tão grande como aquele que é necessário para andar hoje na frente, se podem fazer algumas, alguns flores, um brilharete, é essa a palavra, como o ano passado acabámos por provar na Serras do Norte com o quinto lugar absoluto. Quando eu corri em T8 também era possível, aliás mesmo em T2 cheguei a fazer um terceiro a geral, não nos esqueçamos disto, as categorias que não são as principais não têm que obrigatoriamente andar em 20º, têm direito à sua competitividade e bem-vindo também ao T9, que vem trazer os carros com que eu, lá está há 15 anos, ou no caso há 10 anos, há 15 anos fui campeão de T8, possam hoje correr numa categoria mais ajustada para esses carros. Estou muito contente que tal também se tenha decidido e penso que é bom para a modalidade, agora é preciso esses carros também aparecerem. foi tudo um bocadinho publicado em cima da hora e às vezes estes projetos requerem também algum tempo para que as pessoas possam aparecer, mas se calhar não aparecem tantos em Beja, espero que apareçam mais nas próximas corridas e igual para o T8, portanto acho que vai ser um campeonato muito interessante, obviamente e desde logo pelos fantásticos pilotos e carros que temos na frente, não tenho sobre isso qualquer tipo de dúvida, mas tenho a certeza que quem decidir ficar na estrada com o seu farnel a conviver, a ver os outros carros que estão mais para trás, se vão continuar a ver disputas interessantes, carros a andar rápido e modestamente espero contribuir para esse espetáculo com o nosso Opel Moca e ajudar a contribuir positivamente para um campeonato fantástico como é o nosso. Nuno, vou terminar apenas e só com a questão que é sempre importante dos apoios, percebemos a nível familiar da tua empresa, mantém-se, está no fato, pergunto-se se há novos apoios que se juntaram a este projeto que queiras agradecer ou até mesmo a nível familiar, se queres deixar aqui agradecimentos para terminarmos este apontamento rápido, que depois em Beja continuamos e iremos ter outro tipo de diálogo, então se Deus quiser depois em Beja. Não, naturalmente que a família é um pilar absolutamente fundamental da minha vida, não só nas corridas, mas também muito e acima de tudo fora delas e portanto a primeira palavra é sempre de agradecimento para a família, para os amigos, para aqueles que gostam de nós, naturalmente isso preocupam connosco e nos querem ver felizes. Hoje em dia o todo o terreno e a competição não ocupam nem uma pequena parte daquilo que já ocuparam no passado, quando tive outros projetos mais ambiciosos, mas naturalmente que ao perceber que não era possível andar tão na frente nós acabamos por nos desligar um bocadinho, lá está, dizer-te que os últimos quilómetros que fiz foram na Baixa Porto Alegre do ano passado, isto no passado para mim era absolutamente impensável, não é? Estar uma semana de uma corrida e não ter voltado a correr, a não ser, três ou quatro voltas, é mesmo verdade isto, que fiz à volta ali do prólogo da Baixa Porto Alegre, já agora neste mês de Fevereiro. Quando decidimos então ir à Baixa, quando estava para fechar as inscrições, qualquer coisa parecida com isto. Portanto, hoje perco, não, dedico menos tempo à competição do que fazia no passado, mas tenho esse orgulho também de que os meus parceiros estão comigo já há muitos, muitos anos, já quase nos entendemos por sinais de fumo e nesse particular, naturalmente uma palavra para a FEDIMA que está comigo desde sempre e que é uma empresa que não tem sequer nenhum ou qualquer tipo de ligação com a Amadoscar, a não ser naturalmente uma ligação pessoal que existiu ao longo dos anos e fortalecimento a nível pessoal e de amizade que se criou naturalmente entre as pessoas e que mais uma vez me deu o ok assim que falámos sobre esta época e sobre aquilo que era a minha ideia, apesar do projeto estar de certa forma tão indefinido. Isso deixa-me imensamente orgulhoso, muito feliz e naturalmente quem diz a FEDIMA diz os demais parceiros que me acompanham há tantos anos e que acreditam, apesar de lá estar hoje e nos últimos anos termos tido projetos que são menos de andar na frente, mas são sinais dos tempos e é o que é, ainda bem que o nosso campeonato evoluiu desta maneira e que hoje é um campeonato o melhor do mundo, acho que não há nenhuma dúvida sobre isso, quer a nível de máquinas, quer a nível de pilotos, quer a nível das organizações, de público, de toda a envolvência. Temos um campeonato absolutamente fantástico, temos de orgulhar deles, a APPTT também tem feito um trabalho fantástico, a própria APPAC, todos os envolvidos têm ajudado a tornar a nossa modalidade maior e melhor e ela merece. Eu diria que a coisa que nós ainda merecemos era que nós, a modalidade e o público de modo em geral é trazer pessoas que nunca tenham vindo ver uma corrida pela primeira vez. Tenho a certeza que o espetáculo que é proporcionado é absolutamente fantástico e que cada novo elemento que venha a ver uma corrida ficará fã e virá a mais corridas a seguir, porque o espetáculo que se proporciona é muito bom e espero que sejam crescendo e que essa comunicação chegue às pessoas para que tenhamos cada vez mais público na estrada. Já temos muito, felizmente, ainda agora a Baixa do Oeste é mais um excelente exemplo de lá estar numa região nova em que o público aparece pela primeira vez, já se fizeram mais edições e cada vez há mais público, lá está, é sinal que foram pela primeira vez ver, gostaram e a seguir ficaram clientes, fãs e regressam. Portanto, é só isso que temos de tentar também replicar e todos os apoios serão poucos. Eu hoje não posso dedicar, lá está, tanto tempo como fiz no passado à modalidade, ao desenvolvimento, tantos quadrives como fiz no passado que adorava fazer, mas felizmente há outros pilotos também a fazerem isso e isso só temos todos a ganhar e no futuro espero, lá está, voltar a ter um projeto que desportivamente seja um bocadinho mais ambicioso e voltar outra vez a dedicar mais tempo da minha vida ao todo o terreno e quem sabe andar um bocadinho lá mais para a frente. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Gonçalo, obrigado, obrigado pela oportunidade e bora lá. Muito bem, encontramos-nos em Beja, um, neste caso, um excelente, neste caso, prova, vamos lhe chamar, uma prova competitiva boa, com o teu Opel Moca, fica também os votos que tudo se concretiza nas duas ambições para este ano de 2023, marcamos em conta porque não assim que tivermos novidades, já sabes, teremos todo o gosto em ajudar na respectiva divulgação. Um grande abraço, Nuno, neste caso, uma boa viagem até Beja, portanto, de Porto Alegre para Beja é rápido. É um polígono. Estou aqui por Évora para nos cumprimentarmos, desejo que corra para o melhor e depois lá Um grande abraço, Gonçalo, e mais uma vez, obrigado, obrigado pelo que fazes por este esporte. Um grande abraço, obrigado. E amo vocês. Obrigado, um abraço, Nuno. Obrigado, um abraço, Nuno.